Conheça a Backup já! Uma solução de backup em nuvem, simples, confiável e econômica. De forma totalmente automatizada, protegemos as informações da sua empresa, trazendo segurança e controle sobre os seus arquivos. Seja notebooks, desktops ou servidores físicos ou virtuais. Temos a solução! Somos totalmente flexíveis e suportamos os primeiros sistemas operacionais. E se você precisa de proteção para banco de dados, servidores de e-mail e máquinas virtuais, temos compatibilidade total. Segurança é um item indispensável. Pensando nisso, suas informações são enviadas e armazenadas criptografadas, garantindo os mais rigorosos requisitos de segurança. O melhor é que tudo é muito fácil de usar e configurar, sendo totalmente acessível a todos os tamanhos de empresa, com preços que cabem no seu bolso. Com a Backup já! Seus dados estão seguros!